Saiu o valor. O valor parece bom. O assunto é o valor e a venda, agora sim podendo comentar com todos os argumentos possíveis da venda de Iago Felipe pro Bahia. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Vamos embora, tá? Na verdade, esse vídeo aqui é sobre Iago Felipe. Bem, segundo informou o Marcelo Neves, eu vou juntar algum bolo aqui de informações, então peço perdão, não vou ficar dando crédito. Quem falou esse A foi o outro, quem falou esse B foi o outro. Os créditos vão pro Marcelo Neves do Globo, do Lessa, do Vitor Lessa, do canal do Lessa e pro G.Globo também. Bem, são essas três matérias que compõem esse vídeo aqui com uma análise no final. Resumindo tudo bem resumidinho, tá? Iago Felipe tá vendido pro Bahia, inclusive já se despediu dos seus companheiros de time. E o valor da venda foi de... vamos a valores, primeiro, depois percentual, porque não é uma venda simples. Dez milhões de reais foi o primeiro valor divulgado. Desses dez milhões de reais, oito milhões são fixos, dois milhões são de bônus. Esses bônus podem ser atingidos ou não. Além disso, o Fluminense está vendendo por oito milhões de reais mais dois bônus. Vamos trabalhar com os dez milhões aqui, mas você já sabe a notícia exata. Dez milhões de reais por 90% do jogador, na teoria. Na prática, aliás, é exatamente, na prática, o Fluminense está vendendo 100% e o Bahia está devolvendo 10% pra ele. Isso por quê? Porque o Fluminense ainda fica com 10% do jogador. Dá 90% só o Bahia. Como eu sempre explico aqui, mas sempre tem gente nova. O bônus e o percentual. Ou seja, o Fluminense garante que, se o jogador não for muito mal no Bahia, péssimo, nunca mais jogar futebol, se isso não acontecer, o Fluminense ganha em um ou em outro. Dentro desses bônus, eu não sei a informação do Iago Felipe, mas é padrão que tem ali número de jogos pelo Bahia, número de gols pelo Bahia e tal, sei lá. Tem alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se o jogador ficar no Bahia e render por lá, o Fluminense ganha. E se ele for vendido pelo Bahia, o Fluminense ganha os 10%. Ele não ganha nada de bônus, mas ganha os 10% da venda. Só que, vamos agora entrar nessa divisão do dinheiro. Desses 10 milhões, agora a gente cai pra 8, que são o fixo. O Fluminense causou uma confusãozinha um pouco na hora que eu abri o portal da transparência, porque eles atualizaram os percentuais dos jogadores. A última atualização foi a partir do dia 10 de janeiro de 2003. Só que eles atualizaram isso agora, acho que pouco antes do carnaval, alguma coisa assim. E não consta o nome do Iago Felipe, como você pode ver aí na tela. Aí eu falei, cara, será que essa venda já estava programada, etc., mas realmente foi atualizado por agora. Vocês vão vendo que o último que tem aí é o Iago de Paula Ferreira, Iago que veio da base. Então, o que eu fui fazer? Fui buscar o do ano passado, que eu tinha que salvo, a versão 2022, que é essa que está aí na tela, com os dados de Iago Felipe. Iago Felipe da Costa Rocha, tinha contrato até 31 de dezembro de 2022. Esse contrato foi renovado, é bom lembrar, foi renovado, porém 40% são da Tom Benz e 60% é do Fluminense. Ou seja, os 8 milhões iniciais, dos 8 milhões iniciais, o Fluminense vai ficar com em torno de 4 milhões e meio, enquanto fica com 4 milhões e meio o time da Tom Benz. Por sinal, o Iago Felipe pertence parte da Tom Benz, porque ele é agenciado pelo Eduardo Duran, que é um dos donos da Tom Benz. O Fluminense fica ali com 4 milhões, quase 5 milhões de reais. É 5 para o Fluminense, 3 para a Tom Benz inicialmente. E dentro do bônus, cada bônus que ele atingir, 60% para o Fluminense, 40% para a Tom Benz. Então vamos trabalhar inicialmente aqui com valores entre 5 e 6 milhões de reais, ok? Que é mais ou menos o que o Fluminense pode receber nessa transferência. E aí, a gente começa a conseguir analisar a venda. Então o Fluminense está vendendo, aí essa organização é importante. O Fluminense está vendendo o Iago Felipe por 8 mais 2 milhões, 8 milhões de reais mais 2 milhões de bônus. Vamos fechar o valor nos 10 milhões. Fluminense está vendendo o Iago Felipe por 10 milhões de reais. A primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte. A venda é boa? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Aí a pergunta que vem é... Iago Felipe vale esse valor? Para mim, vale. A Siri está dando a opinião dela aqui. Para mim, vale. Isso é o mercado. Iago Felipe vale esse valor aí mesmo. Jogador experiente de Série A, jogando alguma Série A em sequência, com índices bons, índices tanto estatísticos de si mesmo, quanto estatísticos do time com ele. E você olha também sempre que tem que olhar quem está comprando e quem está vendendo, para entender também o valor do jogador. O grupo City, por exemplo, está pagando 10 milhões. É, ué. Porque o padrão ali do time, do City, até está fazendo algo parecido com o que ele fez com o Manchester também. Ele vai chegar, vai comprar uma cacetada de jogador, uma cacetada de jogador, um monte, um monte de jogadores. Vai gastar um valor um pouquinho mais alto, mas alguns desses jogadores vão dar certo. E parte desse perfil de contratação é de jogadores experientes que consigam controlar também psicologicamente o meio de campo, controlar o ataque, etc. Você não contrata só moleque para vender, porque senão o Red Bull Bragantino é só o desejo de empresa mesmo geral. Não tem um desejo ali de performance esportiva sem visar só o dinheiro. Porque o Red Bull Bragantino não tem torcedor. O Bahia tem. O Bahia, o torcedor do Bahia, ele quer ser campeão do Nordeste com um time com dívida. E dane-se. Ele vai estar feliz. O do Red Bull Bragantino não. Os poucos torcedores talvez estejam felizes, mas a maioria dos empresários não vão estar felizes, porque a prioridade é só o lucro. A SAF também tem a prioridade do lucro, mas tem esse viés nos times grandes, o viés esportivo que é o caso do Bahia. Então, nesse caso, você precisa contratar, gastar um dinheiro nos jogadores para também testar um cato. E aí, por isso, se contratar num número muito alto é o que o Bahia está fazendo. E aí, o Bahia está pagando 10 milhões de reais no Iago Felipe. Então, para mim, o valor é esse mesmo. É por aí. Um jogador que vai chegar num titular de meio de tabela da Série A, 10 milhões de reais. Com 28 anos, é isso. Só que o Fluminense não fica com o valor todo. O Fluminense quer compartilhar esse valor. Aí a gente vai para a segunda análise. Que é, o Fluminense não está vendendo o Iago Felipe por 5 ou 6 milhões de reais. O Fluminense está vendendo, primeiro, a oferta é justa por ele. Agora, vamos lá. Quanto de percentual a gente tem? 60%? Beleza. Vale a pena o Fluminense se desfazer de Iago Felipe? Para receber neste momento. A gente não sabe se é parcelado, mas vocês entendem, né? O fixo, por volta de 5 milhões de reais e ter mais um bônus ali que pode chegar a 6. É interessante para o Fluminense? A resposta, para mim, também é sim. Iago Felipe, eu gosto muito do jogador, enfim, acho aquela polivalência, todos aqueles fatores que eu já falei em vários outros vídeos ao longo desse tempo todo em que ele esteve por aqui. Mas ele hoje era a terceira opção. Ele era a terceira opção e num setor onde a gente tem atrás dele, na teoria, porque por que terceira opção? Se você considerar André e Martinelli, Alexander, num setor onde a gente está recheado de jogadores de Xerém com muita qualidade. Porque além desses, o Saulo São Estrecolour chegou a divulgar também a notícia de que internamente olham muito positivamente para o Edinho, que está fazendo o Carioca pelo Bangu. Está até jogando mais adiantado, mas vem fazendo um bom Carioca. É mais um de Xerém também. Além desses, você ainda tem o Lima como opção no banco. Quando eu falei três, que ele era a terceira opção, eu estava considerando Martinelli, Lima e Iago. Então, para o Fluminense, eu repito o que eu falei mais cedo. O Edinho vai ser um tiro no escuro. É um jogador que nunca botou o pé ali pelo profissional para jogar uma partida a vera de Brasileirão. Pode dar errado esse ano, é normal. Eu vou repetir uma comparação que eu faço direto. Martinelli e André. André sobe com mais moral e é o Martinelli quem dá certo em 2020. O André dá certo em 2021. Então, assim, um jogadoraço como o André não funcionou naquele time de 2020. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, mas, não é uma reposição, não é a gente perdendo o ganso hoje. Não é a mesma coisa. Você vai ter que montar outro estilo de jogo? Não, não. A gente está perdendo um jogador que é terceira reserva. Compõe bem o elenco? Muito. É o que eu falei. O Fluminense está perdendo algumas... Ah, é só um pedacinho, só um pedacinho das suas bases de elenco. Mas porque precisa fazer dinheiro. E vai fazer dinheiro, pelo que eu entendi, nessas vendas de valor baixo-médio. Não vai fazer as super-vendas de 80, 100, 90 milhões nessa temporada. Seriam jogadores que hoje já são pilares do time. Está ali, né? Do Calegari por não sei quantos milhões. Pô, porquinho, 10 milhões. Aí o Viago por 10 milhões. Aí o Fulaninho por 10 milhões. Nesse estilo de venda. Ou seja, eu considero a venda boa. Eu considero a venda boa. Achei engraçado porque alguns acharam a venda magnífica, espetacular e até zoavam o Bahia. E eu achei muito engraçado. Eu cheguei a mandar isso num grupo do WhatsApp. Falei, cara, a gente tem um pensamento muito forte conosco mesmo, né? Porque quando o Fluminense negocia, vende barato, o Fluminense vende mal. Quando o Fluminense compra caro, o Fluminense compra mal. Quando o Fluminense vende acima do valor, né? Eu não achei acima do valor. Muita gente achou essa compra de água acima do valor. Aí é o Bahia que tá sendo otário. Não é a gente que tá vendendo bem. Tipo assim, é a lógica do Luxemburgo falado de uma maneira invertida, né? Tinha a lógica do Luxemburgo que era Eu venci, nós empatamos, eles perderam. Essa lógica é inversa, né? Que é quando a gente vende mal, eles compram mal. Não existe o... Aliás, a gente vende mal... É, exatamente. A gente vende mal quando o valor é baixo. E quando o valor é alto, eles que compraram mal. Não foi a gente que vendeu bem. Quando eu digo em relação ao Fluminense. Às vezes a gente se cobra demais. Essa venda do Iago Felipe é boa. O Lessa soltou a informação de que foi a primeira vez que o Iago Felipe foi vendido na carreira. Cara, esse eu acho que... Esse é um daqueles negócios ótimos que a gente não percebe. Porque no número final vai estar lá. Iago Felipe contratado por Luvas. Só para o jogador. Nenhum valor ali de compra. Três anos. O Fluminense que Iago Felipe chegou é outro em relação ao Fluminense que Iago Felipe está hoje. Em relação a tabelas, a time, a qualidade, a expectativa e etc. Mas lembrar aí, Iago Felipe chega depois daquele time de 2019. Ele estreia no início de 2020. Ou seja, utilizamos o jogador por três anos. Três temporadas inteiras. E no final ele está saindo por mais dinheiro ainda. Então assim, é daqueles ótimos negócios. E do elenco está mais robusto. Vamos ver como vai ser o Edinho. Vamos ver como vai ser o Alexander nessa volta da seleção. E como vai ser uma temporada de André e Martinelli. E além do Lima também. Que é mais a experiência nesse setor. Claro, além do Felipe Melo que tem contrato acabando no final do ano. Torço para dar certo. Tomara que dê. Está aí. Valeu.